MÚSICA Ei! Pintados de Caxias! São Pichos das Mães! MÚSICA 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 Saiu chorar, nome é o meu amor Que vem nas ondas do mar Que sentiu meu coração Saiu chorar, ó lua linda, praxeada Que vem surgindo mais feliz Eu quero... Muito bem, ó lua linda, praxeada Que vem surgindo mais feliz Eu quero em ver a estrela salva Em São Luís Lua, lua cheia Que nasce no meio das águas Que brilha na ponta da areia Que finge morrer de saia Nos braços de uma tereia Ó lua, lua, lua cheia Que nasce no meio das águas Que brilha na ponta da areia Que finge morrer de saia Nos braços de uma tereia Eu gostaria de agradecer a todos vocês aqui da Secretaria do CINFRA pelo convite O Boa Encanto se sente muito honrado Que está aqui para se fazer esse aralho maravilhoso E aí E aí E aí E aí E aí